Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Eleni do canal Delícias da Eleni. Vamos cozinhar? Hoje eu vou ensinar vocês a fazer um lanche de pão de forma na frigideira. Então vou usar 2 ovos, 1 pitada de orégano, 1 folha de alface, 2 folhas de queijo prato, 6 fatias de tomate, 2 fatias de pão de forma, 8 fatias de salamim e 2 fatias de mussarela. Agora eu vou colocar 1 pitada de sal aqui no ovo e a gente vai bater ele com o garfo. Agora aqui ó, na frigideira eu vou colocar um fio de azeite, vou untar ela no fogo baixo. A gente vai colocar primeiro as 2 fatias de pão de forma, as 2 fatias de queijo prato, o pão de forma, e vai jogar o ovo batido. Tudo no fogo baixo, veja aí. Vou colocar a pitada de orégano. Já tostou, agora eu vou virar meu pão. Agora a gente vai colocar o recheio aqui, gente ó. Vamos colocar o salamim, o tomate. Alface. Agora vamos dobrar aqui. Dobrar de cá. Vou dobrar aqui. Fiz meu lanche de frigideira crocante, ó gente. Modo de preparo vai estar no store do Instagram e no meu canal no YouTube. É só pesquisar. Delícias da Eleni, lanche de frigideira. Olha, que delícia. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.